Foi justo? Não foi. O Goiás merecia uma vitória e eles nem jogaram muito pra isso, mas mereciam. Desde o início do jogo tinha ficado claro que abriríamos mão da partida pra buscar um ponto lá. O Ramon entrou com quatro zagueiros de origem justamente pra escancarar essa ideia de jogo. Em função das circunstâncias da partida e dos espaços deixados pelo adversário, o técnico mexeu e a gente conseguiu encontrar um gol que parecia improvável. Era natural que o Goiás iria pra cima da gente. Até quem não sabe nada de futebol percebeu isso. O Léo Jardim já tinha feito dois milagres e garantiriam os pontos pra gente. Ou pelo menos ele fez a sua parte pra isso. Mas o Vasco não merecia os três pontos. Por incompetência. Não adianta você sacar o praxedes do time titular e colocar ele no segundo tempo como uma possível solução pra buscar o resultado. O Vasco teve duas oportunidades em contra-ataques claríssimas. E uma delas eram três contra um. E o time mais incompetente do campeonato na questão ofensiva não soube aproveitar. Muitos falam do passe decisivo que o Peck não tem e não sabe dar. Isso é óbvio. Qualquer um que assiste o Vasco percebe. Mas na verdade, essa é uma característica que não se resume apenas ao Gabriel Peck. O único no time inteiro do Vasco que sabe dar esse último passe é o Payet. Porém, essa bola nunca cairá nos pés do jogador. Porque ele sempre tá arrastado pras extremas do campo. E isso não agrega em nada. O Cruz Maltino não venceu esse jogo porque às vezes, só às vezes, torcedor, o futebol tenta ser justo. Ele tenta. Porque se realmente fosse justo, o Goiás teria vencido essa partida. Pontoar nesse jogo era importantíssimo. E um ponto já seria interessante. Mas esse ponto que a gente conquistou ficou com gosto não só de derrota. Ficou com gosto de raiva também. Porque poderíamos sair desse jogo com confiança, fora da zona de rebaixamento, tranquilidade pra viajar e a possibilidade de encostar no Cuiabá na próxima rodada. Mas o que conseguimos foi a instabilidade, pressão, fragilidade e ainda perdemos o Verrete pro próximo jogo. Olha que coisa boa. É frustrante. Completamente frustrante. O time da Batalha de Itu do ano passado não foi tão medíocre na hora de segurar o resultado como foi o Vasco hoje. Robson Bambu fez uma partida vergonhosa hoje. Fazia muito tempo que eu não via uma partida tão ruim de um jogador nosso como foi a dele. Mais uma vez, a gente volta a viver na temporada os problemas que levaram o Vasco a estar onde está. E a grande culpa, na minha opinião, vai pra montagem de elenco de Paulo Brax. Fizeram de tudo pra jogar a culpa única e exclusivamente em cima do Barbieri pra aliviar a imagem do diretor de futebol. Mas hoje, mais uma vez, o resultado mostra que o problema não era apenas o técnico. Porque no jogo mais importante do ano, tivemos que ver Zé Vitor entrando sem ritmo de jogo nenhum e deixando o Babi livre pra cabecear. E o Cauã Barros voltando de lesão também entrando mal. A culpa não é dos meninos, que fique claro. É do elenco curto que nos deixou sem opções no dia de hoje. Esse foi apenas o terceiro jogo de Zé Vitor na temporada inteira. Era óbvio que não daria certo. Barros tinha jogado apenas nos acréscimos do jogo contra o Fluminense desde a lesão naquela partida, contra o Flamengo no primeiro turno ainda. A posição do Vasco no campeonato é assintomática. Se antes jogávamos o melhor futebol da segunda metade da tabela e diziam que com esse futebol o Vasco não cairia, pronto. Agora mudou. Com esse futebol o Vasco cai e antes da data FIFA ainda. E o pior é que não é nem com esse futebol isso que me dá mais raiva. Porque ninguém tá jogando bem, nenhum dos times da parte de baixo. Nós vamos cair por causa dessa mentalidade e desse espírito de jogadores que não conseguem nem chutar a bola pra lateral na hora de tirar da área. E acabam cedendo escanteios que com toda certeza desestabilizam o time na hora decisiva. Se estavam com saudade os adversários, esse é o verdadeiro Vasco do Brasileiro. Sejam bem-vindos. Um time medíocre montado por Paulo Brax. Que só não caiu ainda porque Léo Jardim e Verrete são dois dos únicos jogadores que não querem jogar a Série B do ano que vem de jeito nenhum.